Há quanto tempo nessa cadeira de rolas? Há um ano? A senhora veio aqui pra voltar com ela ou pra sair andando? Andando? Então bora, levanta, em nome de Jesus. Saia dessa mulher agora! Das pernas dela, da mente, do coração! Sol! Pode andar. Então bora, sobe sozinha! Bora, então vem! Então vem sozinha! Então vem sozinha! Anda! Anda mesmo! Olha pra mim. Acabou. Tá bom. Graças a Deus. Há um ano. Há um ano. Obrigado, Senhor. Curada. Curada.